salve salve galera apostadora canal palpites do trader para mais um dia de investimento em jogos de futebol hoje dia 20 do 5 selecionamos para vocês uma grade de 8 jogos antes quero comentar com vocês a respeito do vídeo de ontem ontem aqui no nosso canal deixamos 6 jogos analisados para vocês e dois bilhetes prontos acertamos os 6 jogos e também obtivemos lucros nos dois bilhetes prontos que deixamos ontem a gente tinha fechado a segunda-feira com 10 reais de lucro ontem ainda não estávamos investindo com o dinheiro da banca estávamos investindo com o dinheiro do bolso mas a partir de hoje já começamos a investir com o dinheiro da banca porque ontem fechamos com 209 positivo só do dia de ontem investimos 100 reais é tivemos de retorno 309 no caso ficou 209 positivo mais nove reais do dia do dia anterior 218 reais positivo hoje iremos fazer um investimento de dinheiro de 100 reais será dois jogos e aí galera quem gostar do vídeo não esquece de deixar aquele like se inscreve no canal compartilha o link com os amigos e é isso vamos alguém então galera nossas análises hoje começa a partir da bielorrússia da liga da bielorrússia jogo envolvendo a equipe do dinamo brecht contra o bate para este jogo vamos de melhor opção bate com empate na costa rica primeira divisão o cr contra o santos para esse jogo vamos de grécia com empate ainda na costa rica primeira região o cr contra o santos para o jogo vamos acima de um e-mail carlos contra o jicaral para este jogo vamos jogo acima de um e-mail e para finalizar a primeira divisão da costa rica o sapissa flora contra o herediano vamos de grécia contra o herediano vamos de jogo de um e-mail na estônia primeira divisão o talina contra o narva para este jogo iremos de melhor opção narva para vencer para finalizar é a primeira divisão da estônia o flora contra o tameka para este jogo vamos de flora para ele finalizar nossas nossos oito jogos de hoje finalizamos com os amistosos interclubes o vó de albina contra o baca para este jogo vamos de melhor opção casa para vencer então estes são os oito jogos sazonados para você dia de hoje agora vamos aos nossos bilhetes prontos deixaremos dois mil pontos e o primeiro a este uma tripla jogo entre grécia e o zaledon vamos de casa com empate o ucr contos o meu e-mail e o san carlos contra o jicaral vamos de jogo acima de um e-mail investindo sim reais nesta tripla retorno de 108 reais deixarei também uma múltipla jogo envolvendo a equipe do sapissa contra o o herediano vamos acima de um e-mail flora vencendo o tameka vó de albina contra o baca vamos de vó de albina para vencer dinamo breast contra o bate bari sovi vamos de fora com empate investimento de 50 reais nesta múltipla retorno de 133 reais então galera estes são os jogos selecionados para o dia de de hoje os nossos bilhetes prontos desejo a todos boa sorte e vamos alguém